O Homem, os novos filmes, os outros Jeff Jones, Ivan Reyes, Joe Pardo, Kudakapo, Raimundo de Sete da Tese A Lombada, esse aqui vai esperar muito filme, do primeiro filme, que também vai esperar agora também a descrição do filme, do Homem A história é o roteiro de Ft-Onga, ele tem um vídeo de Ft-Onga, ele tem um vídeo do Homem do Jombado, a história começa, né, que aqui é a história vai começar aqui no nosso país, né, em Brasília, essa que é feinticeia, né, que eles falam, o Arraia ela vai matar ela é dele e o meu comer lembra que eu fiquei bem com o homem vai parecer né com a merda e o chine do chine e a essa essa com a pantera vai vim atacar ele também né no vengança né e eu não sabe se é passado sobre o passado comentou que a gente não faz pai que né sobre a união sobre como a minha adolescente né logo quando ele morreu né então aqui né a merda não vai gostar muito né o chine vai contar né eu gostei muito dessa equipe né tem um russo o homem não quer salvar eles né que é só vingança aqui né eu tenho um vazio né eu tenho um esse aqui é um bisoneiro né ele vai pintar esse cara né com a raquel os artefatos místicos e essa merda aqui ó e esse cara vai matar a pantera dela e e ela vai mandar né as onças e matar os caras do carros cabaneiro da raia e o chine vai explicar para a mer né que o do óleo tem que a melhor é que ela pensa né que sempre vai ser uma vingança entre os dois né então eu não me lembra nunca descobriu que tá ao comer e aí e o é é o viúvo foioteio é mostrando que o homem mata o pai do arraia achou que ele tinha mandado o pai dele né mas não matou eu vou comer vintana é o que a rússia que ficou isolado a rússia vai conseguir a sétima relíquia e a meia só isso é que fica né se vem com raiva deve ter um feedback né já descobri que tem alguém saindo de ano possível alguém de atrântida né tá aqui mas ele não vai matar né E aí o esse aqui vai lá ele consegue o espírito das famílias né que morrer então ele vai então ele vai lá encontrar né da paz aos espíritos e aqui vai ter né alguém possível não como bem é que tem uma capa aqui que só acaba né como é uma capa até lá a variante né você burra o fã com fulmão né o meu bebe biografia dos atores só isso e se ninguém vai se espera se você aproveita né que o jeff jones tá na vila desse espírito de siano né se eu viesse se eu tivesse se eu fosse siano eu ia levar os encadenados do dos vila dois baile do café acho que aí não como não então deixa o like tchau